O ex-presidente Lula foi mestre em ir no Nordeste prometer obras como refinaria, prometer obras como transposição das águas do Rio São Francisco, prometer apoio aos micro e pequenos empresários, prometer acesso ao Banco do Nordeste com juros baixos. Isso era a temática do ex-presidente Lula e é a temática da presidente Dilma. Mas no momento em que aqui na Câmara Federal nós adotamos, aprovamos medidas para desonerar o povo nordestino da carga tributária, no momento em que nós aprovamos medidas para que o Banco do Nordeste pudesse repactuar a dívida do sertanejo que está passando por uma seca, por uma estiagem, o micro empresário, o pequeno empresário, o agricultor, o médio agricultor, nós aprovamos a medida provisória nesse sentido e a presidente Dilma pôs dez vetos impedindo que o pequeno comerciante, que o pequeno agricultor pudesse renegociar suas dívida. Como é que esse pequeno produtor que perdeu a sua produção vai pagar daqui a um ano, dois anos, se não tiver zerado o seu débito? Então a nossa luta é fazer com que nós possamos, a bancada do Nordeste, ter pulsões mais firmes para atender os anseios dos milhões de nordestinos.